Henri van der Velho foi um dos mais importantes arquitetos e designers do século XX. Suas obras vão de edifícios a abridores de cartas. Com seu novo estilo, ele se tornou um pioneiro de Bauhaus. Além da arquitetura, ele também se dedicou à pintura e foi influenciado pelo pós-impressionista Vicente Van Gogh. Van der Velho se afastou da pintura para se dedicar à arte aplicada. Ele logo se tornou conhecido projetando interiores em Berlim, oeste da Alemanha e Paris. Na Alemanha, seu primeiro trabalho como arquiteto foi a Vila Eschelschimitz. Da planta baixa, passando pelo mobiliário até os talheres, tudo recebeu a assinatura do Belga. Mas o centro de sua atuação no país foi em Weimau. Lá fundou a Escola de Artes Aplicadas, tornou-se diretor da instituição e projetou seus edifícios. Desde 1995, eles são patrimônio da humanidade pela Unesco. Seus alunos deveriam adquirir conhecimentos práticos e artísticos. A ideia de unir as duas habilidades fez dele um dos pioneiros da Bauhaus. Van der Velho se considerava um discípulo do filósofo Friedrich Nietzsche. Ambos estavam convencidos de que um indivíduo podia modificar a sociedade. Em 1902, ele foi contratado pela irmã de Nietzsche, de quem era amigo, para projetar o arquivo Nietzsche em Weimau. Surgiu então a casa onde Nietzsche passou os últimos anos da sua vida. Até hoje, ela permanece sem modificações. O acervo de Henri van der Velho é muito grande. Ele criou e assinou vários projetos, como por exemplo, essa escultura. E essa cadeira? Veja os detalhes dela. Veja como ele a criou. Com a saída de Van der Velho, Weimau perdeu um nome que influenciou de forma decisiva a escola de artes e ofícios. Mas seu sucessor, Walter Gropes, escolhido pelo próprio Van der Velho, desenvolveu as ideias do arquiteto belga e fundou a Bauhaus em 1919. Objetos funcionais com um design inteligente deveriam ser desenvolvidos para produção em massa. Em 1925, a Bauhaus mudou-se para Decel. Em 1925, a Bauhaus mudou-se para vender, na 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 Obrigado.